No dia 20 de agosto, no Rio de Janeiro, começou a ser executada a Lei Municipal 3.273-13, Lei do Lixo Zero, que autoriza agentes públicos a aplicar multas a quem for flagrado jogando lixo nas ruas. A multa varia de R$ 157 a R$ 3.000. Em Manaus, existem pelo menos três leis municipais que proíbem as pessoas de jogar lixo no chão. A lei das que dispõe sobre a separação de resíduos sólidos por restaurantes e a que obriga estabelecimentos comerciais a desobstruírem as calçadas. Esses atos que deveriam ser cumpridos pela população como atos de cidadania precisaram ser transformados em lei para serem praticados pela população. A equipe do D24AM foi para as ruas saber qual a opinião da população. Feta era botar mais lixo aqui, né? Já mostrei, vira e grande, né? Foi só botar uma feta ali que é o bicho. Porque muitas pessoas jogam mesmo lixo no chão, até eu também mesmo jogo, mano. A pessoa mesmo esquece. Tem um fato, porque nem que tenha lixeira, mas eles sempre jogam lixo no chão. A lixeira pode cair, mas antes que eles tomaram alguma coisa, eles sempre jogam o copo no chão. Seria uma ótima lei, né? Tendo em vista, assim, como a gente vê por aí em outros estados, que funcionam, né? Realmente não tem lixo na rua, acho que falta isso aqui pra gente. Cada um tem a consciência no que faz e ser exato. Mas eu aprovaria a lei, sempre. Jogar o lixo na rua, pegar-se em outra, é uma grande ajuda pro povo ter consciência do que tá fazendo. Em Manaus, vereadores ainda estudam a implantação da lei que possa cobrar no bolso cidadãos ou empresas que nada contribuem para a limpeza da cidade. Dos 12 milhões mensais gastos com coleta e aterro dos resíduos sólidos em Manaus, um milhão são direcionados à coleta de lixo nos igarapés que cortam a cidade, segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Limpeza Pública, CEMUSP. Obrigado. 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 Obrigado.